Expulsou o Miguel a troco de quê? Você sabe muito bem que... Acontece que não foi ele. Não foi ele que sequestrou a Roberta e a Alice. Jonas tá com a fuga atrás da orelha. Talvez eu tenha me precipitado ao te expulsar do colégio. Fui eu. Tô falando pra você que fui eu. Eu e mais ninguém. Você consegue entender isso? Ah, se foi você mesmo, acho que você não vai se incomodar de conversar com o advogado do Franco Albuquerque. Advogado? Rapaz, você não tem alternativa. Ou você conversa com o Jorge ou com a polícia. O que você prefere. Rebelde.